Para fazer o usucapião, eu preciso ter posse, manse, pacífica e ele nos domes. São os três requisitos. Cabe o usucapião de bens móveis, carro, moto, caminhão. Cabe o usucapião de bem imóvel, casa, apartamento, terreno, sobrado, imóvel comercial, residencial, imóvel rural, imóvel urbano. Então, cabe o usucapião. Nós temos mais de 36 espécies de usucapião e pelo menos três procedimentos. É importante conhecer esse assunto de verdade. O usucapião é uma ação muito específica e merece um estudo aprofundado. Então, fique atento em relação a isso. Cabe o usucapião de herdeiro, cabe o usucapião de vaga de garagem, cabe o usucapião sim de terreno, casa, apartamento, cabe o usucapião de pessoas que possuem vários imóveis. Cabe o usucapião de imóvel superior a 250 metros quadrados, 50 hectares. Muitos boatos errados, absurdos sobre o tema, hein? Fique atento.